Fala galera, o que que a gente ta falando? A gente aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brazfoot 2017 galera Me deixe de deixar vocês galera, se inscreva no canal, deixa o like de vocês que não são inscritos galera Compartilha nas redes sociais galera, ativa o sininho ai para você não perder os vídeos aqui do canal galera Então vamo que vamo galera, vamo que vamo aqui, estamos aqui na liderança aqui ó, com um pontinho, um pontinho só ali na frente da equipe do Josh A bola tem que tacanhar aqui ó, nesse vídeo para a equipe do Westerham para defender essa liderança aqui no campeonato galera Nesse vídeo aqui a gente vai fazer 4 jogos como sempre, vamos ver aqui, a gente vai pegar aqui a equipe do Westerham Depois vem a equipe do Sunderlat aqui, do Sunderlat ou Sunderlat, é Sunderlat né, é Sunderlat aí E o Sunderlat aqui, e o Southampton, e depois vem a equipe do Westerham aqui galera, é 4 jogos, é 4 jogos aqui O último vai ser contra a equipe do Westerham aqui, pelo campeonato inglês, pela Barclay galera Então, sem mais delongas galera, bora aqui pro jogo, a gente pega a equipe do Westerham A gente vem de vitória para eles ali ó, primeiro jogo a gente ganhou de 2 a 0 No primeiro turno, bora tentar fazer o mesmo jeito, aqui nesse segundo turno, não vou deixar aqui ó, de azul Porque ultimamente você tá jogando de preto, pode jogar de azul então Deixa ver aqui ó, a gente pode fazer alguma mudança, não né, nosso time tá bem demais aí no campeonato Vem jogando bem, mas a gente tem que ir ao jogo, porque vá apelar o campeonato aí, vá apelar porque Vão querer que a gente perca para o Chelsea assumir a liderança Deixa eu ver, a gente tem aqui esse Ricardinho Ferreira, ó, ó, deixa eu botar no 4-4-2 hein galera Não, o jogo vai ser fora de casa ó, então eu vou deixar nesse 3 segundos, é 3 segundos nessa formação Deixa eu botar aqui ó, pra ver aqui, é 3-5-2, vou deixar essa formação assim mesmo Então vamos aqui, vamos pro jogo contra a equipe do Westerham, pela campeonato francesa Eu vou deixar, eu vou botar a Arianate aqui de titular nesse jogo, deixa aí Quero dar chance aqui a ele ali Então vamos aqui, vamos pro jogo aí contra a equipe deles ali Beleza galera, rola, pula ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe ali do Westerham Nossa, começou o xamal ali, um pênalti ali pra eles Tomara que ele perca em chute, forte e perfeito Belo gol ali para a equipe do Westerham, a gente começou muito mal no jogo Nossa, 2x0, guarda o Chelsea O Chelsea vai perdendo para a equipe do Everton É, por isso toda vez acontece isso aí galera Quando o Everton perde, o Everton não, o Chelsea perde e começam as apelações Então, vou botar aqui, esse, não, vou botar Felipezinho aqui no lugar de standard aqui Eu acho que é só essa mudança aí Vamos que vão me parecer segundo tempo, 2x0 ali para a equipe do Westerham Vamos time, nossa, 3 Nossa, a gente começou muito mal e, nossa, foi expulso nosso meu campo ali ó Então eu vou ter que querer a Nath aqui Vou botar aqui, que eu tenho o Fitzsimons aqui É, a gente não tem muito mais o que fazer, vou deixar assim Vamos, vamos para o arrastante do jogo, 3x0 ali É, o Chelsea perdeu, por isso que está essa apelação aí Só para a gente não se desaproximar mais ali Para a equipe do Chelsea Mas pelo menos o Chelsea perdeu, a gente está ali na liderança ali Com 61 pontos, mas era para a gente ganhar esse jogo A gente ia ficar com uma vantagem muito boa ali De 4 pontos para a equipe do Chelsea Só que, ó, sim, que é, ó Que é aqui emprestado aqui o Sampo da hora aqui É esse Oxi aí Que está emprestado, eu emprestei assim Assim que eu cheguei aqui no Manchester Eu emprestei ele no começo da temporada Ele voltou, então eu vou emprestá-lo novamente Também botei aqui esse Holoroy aqui Que também está emprestado, voltou e eu vou emprestar ele novamente Bora pegar agora a equipe do Sunderlet Pelo campeonato francês Já vai, ó, campeonato francês não Pelo campeonato inglês aí Deixa eu ver aqui, ó A gente pode, temos um desfoque aqui no time Então aqui, ó, Fitzmoni, vou estar aqui de lado aqui E eu, não, vou jogar no 4-4-2 O jogo vai ser dentro de casa, então bora ver aqui, ó Joga no 4-4-2, é, mas Todo jeito ficou o mesmo volante ali Aqui, ó, Lincoln, Stanley É, esse é o time, nosso time está bem demais no campeonato Então não vou mudar ninguém Agora eu estava pensando em fazer uma contratação aqui De um, de um lateral direito Aqui, galera Direito aqui Deixa eu ver que, qual lateral aqui tem É o melhor lateral aqui do, do Daqui do nosso campeonato, ó Peleirinha aqui do, do Frankfurt Aqui, ó Frankfurt, ele está ali com 29 anos Não dá, não dá, não dá, né, galera Deixa eu ver aqui, ó Tem esse, Engitz, 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 do Borussia ali Tem um overall de 41, é, 4 Está custando quanto? Cadê aqui, ó Está custando 11 milhões Nossa, muito caro, hein Danilo aqui do Chelsea Não, 30, nossa 33 anos, Danilo Tem Eric Tum É, tem alguns jogos, tem alguns lateral Bom aqui, ó Tem CDB, ó CDB aqui Que a gente joga lá no nosso time do Mônaco No Soccer Mínico Eu acho que pode ser ele aí Nosso reforço aí Para essa temporada que vem Que vai ser para o Mundial de Clubs também Não sei, galera Deixa nos comentários aí Vou esperar vocês Deixar aí nos comentários laterais Para a gente colocar aqui, ó Vou vender aqui Samuel Xavier Eu quero um para colocar aí no lugar Tá precisando também vender Ou na lateral Ou no Guttugan Aqui, ó Vender o Guttugan E contratar outro volante Então vou deixar o time assim Vamos aqui Vamos ali contra a equipe do Sanderlete Pelo convidado francês Pela Parclay do campeonato Eu vou deixar de azul mesmo Não tava precisando botar de preto Não Vou deixar de azul E isso, galera Rola, pula Ali, começa Primeiro tempo ali Contra a equipe do Sanderlete Ali, 0x0 Por enquanto Teve alguém machucado ali A gente vendeu uma derrota Aí, não gostei do último jogo Cadê o Chelsea? O Chelsea não deu pra ver o Chelsea ali Se machucou o Chelsea deles ali, ó N-Dong ali Deixa eu ver o que a gente pode fazer Ó, nosso time tá bem Dez chute contra quatro Posso bora a gente tá ganhando com 54 Então vou deixar o time assim, galera Fão que vão ver para esse segundo tempo 0x0 contra a equipe deles ali Cadê o Chelsea? Eu não achei o Chelsea ali ainda procurando ali Deixa eu ver Vou tirar aqui esse De Bruyne Vou botar aqui, ó Ah, temos só Ramsey Ah, não Mas temos lá o Relói Sané aqui Vou botar o Relói Sané aqui no meu campo E isso, galera Rola lá, pula ali Começa o primeiro tempo ali Contra a equipe ali Do Southampton ali 0x0 por enquanto Nossa, 1x0 pra eles Acho que começou muito mal Nossa, esse vídeo aqui é só pra gente perder Eu acho que é só pra gente perder Porque ele tá mal demais aqui Nesses dois Nesses três jogos aí Eu achei que já começou levando um gol ali Para a equipe deles ali Ó, a gente tem aqui Fitzsimmons aqui Desarme, impasse Godou, ganho de marcação, impasse Eu vou botar aqui O Godou, ganho de marcação, impasse Pronto, só essa mudança aí Bora, time Bora fazer gol aí Bora fazer gol A gente tem que empatar E virar jogo A gente tem que ver o seu empate Ali com o Linko Bora virar o jogo ali O Chelsea tá perdendo Vamos, time Vamos, time Bora ganhar esse jogo aí O Chelsea perdendo ali A gente só precisa ganhar o jogo aqui Para assumir novamente a liderança Bora botar aqui Esse Leroy Sané aqui Deixar o combate do ar de falta Aqui com o Linko Linko ali Vamos pro resto do jogo A gente não tá conseguindo Fazer gol nesses dois últimos Três últimos jogos Nossa, a gente perdeu agora ali Para a equipe do Southampton O que que tá acontecendo Com a nossa equipe Nesses três últimos jogos aí Mais uma derrota Agora aqui no campeonato O Chelsea ali está alinhando Com um ponto de nossa Novamente Se a gente ganhar esse jogo A gente estaria aí Na liderança novamente Mas não consegue ali Mais uma vitória Nesses dois últimos jogos aí Agora a gente tem que ganhar esse jogo aí Porque tá difícil pra gente Tem jogo ali, ó Eliminatórios ali novamente Da América ali Copa América A gente ainda ali vai perdendo O Brasil vai empatando E empatou ali o jogo Mas bora lá A gente não tá interessado Isso aí Para emprestar aqui, ó Rapidão aqui Tem jogo aqui contra a equipe Do Goosity Mas bora ver aqui Eu quero ver aqui O artilheiro do campeonato Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Campeonato inglês aqui Cadê, ó É Bar... Bar... Nesse... Vai de lei Do campeonato de paz... Nesse... Não, essa deve ser A segunda dimensão, hein Deixa eu ver aqui, ó Bora ver aqui, ó Ó aqui, ó Charlo Pai aí Da equipe do Everton É um artilheiro com 16 cursos Cadê a gente? Não tá aqui nenhum time da gente Nem o jogador da gente Tá aqui na liderança ali Deixa eu dizer agora Tem aqui Leroy San... Leroy San... É... Leroy San... Renato ali com 16 cursos aí no campeonato Mas tá mal, hein Bora, vou fazer mudança Então Vou botar aqui desse titular aqui Se Renato desse lado aqui Porque Stanley não vejo com esses últimos jogos aí E vou levar aqui com opção Não Vou deixar aí mesmo ali Ou é o mesmo Eu acho que vou deixar o time assim Galá Vamos ver se ele consegue aí Voltar a vencer aqui nesse campeão Porque tá difícil Esse... No campeonato aí eu vou deixar assim o time, eu acho Tá pensando botar aqui Trompson aqui Na lateral aqui, ó Vou botar ele aqui Vou deixar aqui É... Samuel Xavier aqui Como opção aqui Eu acho que é só esse time aí Esse é o time fã Que vamos ali contra a equipe Do... Gooseed Nossa, a gente tem que ganhar agora o jogo Se ele não ganhar agora A gente não vai ganhar mais nunca Isso, galera Rola a pula Ele começa Primeiro tempo ali Contra a equipe do Gooseed Nossa, começou muito bem o primeiro tempo O time fã 2x0 A gente tem que... 0x0 West Ham ali contra a equipe do Chelsea Stannion muito bem 2x0 Ali contra a equipe Do Gooseed Nossa, ele tem 2, 3 jogos aí Sem ganhar Estamos conseguindo aqui a vitória 2x0 No primeiro tempo Então vou deixar o time assim Vamos que vão aí Para esse segundo tempo 2x0 Ali contra a equipe Do Gooseed Foi alguém expulso Ele vai fazer uma mudança aqui, ó Vou botar aqui Deixa eu ver, ó Poel aqui Vou botar esse Poel aqui No lugar de Flipzeu Daqui de lado Deixa eu ver mais como eu vou fazer Vou tirar aqui Se... Não Tirar Se dá a vitória Vou deixar ali É, ou então Vou deixar o time assim Vão que vão imprecer Dentro do jogo 2x0 Contra a equipe Nossa, foi expulso Leroy Sané ali Mas... Leroy Sané não Eu não sei porque eu estou com Leroy Sané na cabeça É Renato ali Foi expulso 2x0 Contra a equipe Do Gooseed O Chelsea Empatou, galera Pô O Chelsea empata ali Contra a equipe Do... Cadê? Foi contra a equipe Do Westerham Foi contra a equipe Do Westerham Aqui, ó Foi 0x0 ali Chelsea contra a equipe Do Westerham A gente está na liderança Novamente Nossa, mas agora O Manchester City Está na nossa cola ali Com 64 pontos aí Nossa, eu... Eu sabia que O campo O jogo aqui Ia apelar, galera Porque a gente está Com uma vantagem Muito grande ali Para o terceiro colocado Do campeonato aí Começou a empatar Gente, o Chelsea Empatamos em muitos jogos E perdemos o jogo E agora ali O Manchester United Ele está ali Na nossa cola Tem que ter a final E o jogo de volta Primeiro jogo Não lembro Quando é que foi O Fluminense 1x0 2x0 Quando ele viu Atlético ali Bora ver aqui Como é que foi O último jogo Foi 2x2 Então O Fluminense É campeão Da Recopa Sul-Americana Quando a gente Saiu de lá Do Fluminense E a gente deixou Ele foi um elenco Muito forte Por isso que ele vem Jogando bem O Eric aqui Jogou muito Michael Que a gente contratou Que foi Do Corinthians Michael também Feito mais um gole Eu acho que Eu estava pensando Trazer esse Michael Para a nossa equipe Porque quando a gente Está com ele Lá no Fluminense Ele está jogando muito Com a gente Então no próximo vídeo Vamos pegar a equipe Do Crystal Palace Pelo Campeonato Inglês A gente destacou Na liderança Só com um pontinho Ali na frente Do Manchester Do Knight Então a briga foi Nessa reta final Do campeonato 33 rodadas Já se passaram Ali Eu vou jogar ali A 30 33 rodadas No próximo vídeo Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deixar vocês Se inscrever no canal Deixe seu like Compartilhar Na rede social Galera Tchau com seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau com seus amigos Tchau com seus amigos